Faz muito tempo que eu digo e prego a militarização do ensino para jovens. Não há colégios melhores que os colégios militares. Não há. E não adianta o esquerdopata tentar contradizer. Chega-me a informação de que 11 escolas públicas do estado de Goiás estão militarizando as suas administrações para o controle da disciplina. Por quê? Atos de vandalismo, violência de todo tipo, brigas a qualquer hora, o que acontece em todos os colégios e de modo mais refinado nos colégios públicos que viraram instituições comerciais. Esta é a regra. E aí? E o que está acontecendo nestas escolas públicas de Goiás? Horários rigorosos de entrada e saída e controle, roupas adequadas sem adereços escandalosos e inconvenientes, guris com cabelos cortados a estilo militar, gurias com o cabelo preso, etc, etc, etc. Disciplina. Não mais que disciplina. Aqui dentro, não. Aqui, não. Quanto custa isso? Apenas determinação. Os militares são mais afeitos? Claro que sim. Imagine, imagine o soldado entrando com uma ação judicial por assédio moral porque o sargento o mandou compor-se. Não. Não no quartel. Muito bem. Nas escolas estão fazendo o que bem entendem. Claro, e é proibido o celular. Perfeito. O resultado já começa a aparecer. Um convívio mais saudável, mais agradável. As pessoas se comprometem mais e o resultado final vai ser da melhor qualidade. O Brasil está precisando de militares.